E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir três joguinhos de terror no mesmo vídeo. Esse aqui, galera, se chama Furry Friend. É aquele gatinho bonitinho. Ele é um gatinho, né? Pelo que do céu, cara! Eu achei que você era meu amigo, mas pelo jeito... Tá errado, galera. O nome do jogo tá errado. Aperta isso aqui para empurrar. Tem alguns bilhetes aqui, ó. Ludwig, lembre-se de tomar as suas pílulas de melhoramento de altura. Eu acho que é pílula para ficar mais alto. Oito pílulas por dia. Caso contrário, você vai ficar tão pequeno que... Kutz, Kutz é o nome de quem? Do gatinho ali, galera. Ele pode querer se alimentar de você. Haha, apenas brincando. Obviamente. Será que tá brincando mesmo? Não sei, né? Eu sei que a sensibilidade do meu mouse tá meio baixa, mas tudo bem. Olha o que eu achei aqui, galera. Aperte Shift para correr, não caia. E para consumir a pílula. Beleza. 1 barra 8. Por que que tá manchado aqui de... Molho de tomate? Alguém me explica isso ou não? O Kutz, fica de boa aí, beleza? Mais tarde a gente conversa. É um jogo de terror? É um jogo de terror. Porém, é um jogo de parkour também, ao mesmo tempo. Peguei a pílula. Agora, se eu descer aqui... A única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, né? Peraí, o Shift é para correr, certo? Então, eu uso o Shift para correr, para pegar um embalo. Aí, com isso, eu pulo... Calma, calma. Eu pulo aqui. Pensou que eu ia cair, né, gatinho? Pensou. Tem uma caneca aqui. Tem mais uma pílula também. Agora, a gente sobe, eu acho. Vem para cá, ó. Calma, calma, calma. O que é isso aqui? Aperte E para fechar o Super Auto Pets. Acho que é um jogo, né? Você não pode fechar. Você está viciado. Tá bom. Eu ia falar que era um controle remoto, na verdade, um teclado. E aqui tem uma tela do OBS, ó. É como se alguém estivesse gravando um vídeo, né? Daquele joguinho. Que legal. Deixa só ver se eu não deixei uma pílula aqui para trás. Ah, aqui, ó. Atrás da TV tem... Se eu cair aqui, é morte certa. Tem um aviãozinho. Aperte E para fazer a decolagem. Porém, eu acho que eu tenho que ficar aqui em cima, ó. Aí eu aperto E e eu vou voando junto. E aí, gatinho, estou chegando. Peraí. Pega a pílula. Isso, peguei. Boa. Agora é melhor eu me jogar aqui antes que eu caia, né? Eu juro que é um item de colecionador. Não dá para pegar isso aqui, não, né? Não dá. Eu já tenho, pessoal, cinco pílulas. Eu vejo uma ali e eu vejo uma atrás daquele vaso também. Parece uma chaleira, né? Mas na verdade é um vaso de plantas. Esse aqui é um Pogo Stick. Peguei. O gatinho ali, galera, fica me encarando. Calma. Sobe aqui. Não cai. Não cai. Consegui ficar aqui agora. Shift e foi. Pulou. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Calma. Eu vou pegar a pílula aqui, número 7. Para quem olha nesse celular, até parece, né? Que eu tirei uma foto do gato ali, do Kutz. E saiu assim a foto, né? Isso aqui é basicamente expectativa e realidade ali embaixo, ó. Agora não me resta nenhum outro lugar para ir que não seja aquele sofá. Então eu vou ter que fazer um parkour perfeito aqui. 3, 2, 1. E foi. A última pílula está aqui, pessoal. E o meu amiguinho Kutz aqui, ó. Ele gira o pescoço dele 360 graus. Peguei a última pílula. Você está de volta ao seu tamanho normal. Aquilo ali sou eu? Pelo jeito sim, né? É, pelo jeito o joguinho era só isso mesmo, pessoal. Vamos para o próximo. E o próximo game, pessoal, é o Bunny Wants to Play. Dos mesmos criadores do Potrick Snap 1 e 2. E também do Fear Time. O jogo lá do Hora da Aventura, beleza? Bora lá conferir então, galera. Esse aqui promete, hein? Eu não entendo nem o que você está falando não, filhão. Eu não sei nem em que idioma que esse amigo está falando. Não sei se é Punjabi ou se é árabe. Mas eu não entendo não. De qualquer maneira, eu só estou assistindo a TV com ele dando uma mensagem ali, né? Piste teve o seu canal hackeado e ele tinha um coelho. E então o coelho morreu. E depois que o Piste começou a ver uma mulher na forma de uma doll, uma boneca. Que era do seu pai? Hã? Clica aqui para continuar. Pera, pera, pera. Vocês estão entendendo o que ele está falando, pessoal? Quebrou alguma coisa. Ah, peraí. E tarefa, verificar o barulho. Pelo jeito, galera, nessa gameplay aqui, eu sou um youtuber. Meu canal é Piste e o canal foi hackeado, né? Tem uma latinha de Coca-Cola aqui. PCzinho dele. Computador, dois monitores. Tem isso aqui. O que é isso aqui? É geladeira, né? Geladeira. Tem uma bolsa aqui especial, ó. Prateleira com vários itens de colecionador. Eu estou ouvindo um barulho lá fora. Como é que abre? Ah, é só empurrar. É o espelho que está lá na frente, que eu estou vendo o reflexo ou é uma televisão? Meu Deus do céu. Tarefa, atender o telefone. Legal que a câmera já virou, né? Calma, eu já atendo o telefone. Só quero dar uma olhadinha aqui, se está tudo certo. Alguém esqueceu uma panela no fogo ali, hein? Perigoso. Alô? É o quê? Nossa, ele fala super baixinho. Não dá nem para ouvir direito. Que isso, cara? Ah, tarefa. Olhar para o urso na prateleira. Ah, o criador desse game também tem um jogo de urso. Por que não abre essa porta? Olhar para o urso na prateleira. Aquele ursinho lá, ó. Eu vou, eu vou. Se prepara para o jumpscare aí, galera. Certeza que vai ter jumpscare, hein? Certeza. Esse aqui eu acho que é o personagem que eu controlo no game, né? Jungaroo. Tá bom. Vou olhar para o urso ali, pessoal. Ah, não. Por que você não quer brincar comigo? Ele está falando. Por que eu estou sentindo que eu vou tomar um jumpscare daqueles? Calma, calma, calma. Aperte F. Ah, para pegar a lanterna. De repente o jogo ficou super escuro. Tarefa. Vá para o banheiro. Mas eu não sei onde que é o banheiro. Será que é essa porta aqui? Não abre. Então não deve ser, né? Aqui é a TV. Aqui tem uma bebida. Aqui. Estou preso. Meu, quem que deixou esse negócio aqui na... O que é isso aqui que está preparando no fogão aqui, pessoal? Uma sopa de espinafre? Abriu. Meu Deus do céu, cara! Ué? Eu não morri? Tarefa. Pegar o pequeno coelho. É esse aqui. Aquele coelhinho que me deu o jumpscare. E eu tenho que pegar ele. Tá bom. O que é isso aqui? O controle remoto? Tarefa. Consertar a luz. Não vejo a hora de consertar a luz. Porque eu não aguento mais essa escuridão aqui, ó. Essa porta não abre. Então eu vou retornar de onde eu vim, né? Ah, não. Eu não quero apagar a lanterna não, meu. Aonde que eu vou consertar a luz? Ah, não! Essa porta aqui estava fechada antes. Eu não consegui abrir ela. Agora eu consigo, ó. O que? A parede está andando! A parede está correndo de mim! Volta aqui, parede! Pera aí. Olha para trás para ver se eu não estou sendo perseguido. E vamos. Ai, meu Deus do céu! Para que isso? Jumpscare de graça. Eu não fiz nada para você, meu. Aí, beleza. Abriu. Ó, tem um negócio aqui bem iluminado, hein? Deixa eu ver se essa porta abre. Não abre. A sala está totalmente vazia. Tirando isso aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, dá para pôr o coelho ali. Meu, esse coelho é muito assustador. A carinha dele. Colocando o coelho ali fez com que a porta se abrisse. Vou dar aquela olhadinha para trás, que eu estou sentindo que aquele coelho vai vir atrás de mim. Ai! Ai, ai, ai. Desculpa, pessoal. Desculpa o jumpscare aí. Não era a minha intenção, beleza? Eu vou desligar aqui a lanterna. Coelhinho. Fica aí, beleza? Eu não posso pegar ele de volta, pessoal. Retorne para terminar a gravação do vídeo. Eu tenho que ir lá para o estúdio, então. Terminar a gravação do vídeo, né? Tá. Por aqui está tudo de boa, pessoal. Está só, tipo... Parece que tem uma névoa dentro da casa. Não sei se já estava assim antes ou não. Ah, não. Quem colocou aquele coelhinho ali na minha bancada? Ele não estava ali no começo, né, pessoal? Eu tenho quase certeza que esse coelhinho não estava aqui, ó. Mas eu vou pegar ele. Peguei. Ué, mas e a gravação que eu ia terminar? Faz de conta que eu terminei de gravar o vídeo. Agora eu tenho que ir dormir. Eu vou dormir aqui, ó. Boa noite para todo mundo aí. Os baldes de tinta. Talvez já tinha esses baldes de tinta aqui. Segurando a porta, ó. Eu vou dormir. Boa noite para todo mundo aí. Ai, ai. Acordei na manhã seguinte. Acordei na manhã seguinte. Opa! Tem alguém ali, galera. Meu! Tem um cidadão ali. Parece aquele personagem dos Simpsons. E olha o que ele pôs na panela. O meu coelhinho de pelúcia, cara. Por que você faria isso? Vou ligar para a polícia agora. A mesma gravação no telefone, ó. Meu Deus do céu! Para, coelho! Repetindo o jumpscare, cara. O que? O que ele falou? Ele falou alguma coisa no idioma dele lá que eu não entendi nada. Ah, você não vai me dizer que o jogo vai acabar assim pela metade, né? Está de brincadeira comigo, né, joguinho? Está aí, galera. Essa aqui foi a gameplay, então, do... Como é que era o nome desse jogo? Ah, sim. Bunny Wants to Play, galera. Essa aqui foi a gameplay do terceiro... Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E deixem aqui nos comentários sugestões de outros jogos de terror que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau! Tchau!